Os cinco primeiros... ...querem sair com a mão pra caralho. Pra gente que diante, tem um dançapos que ele vai ter a mão ali, tem dois prazer. Pra não bater a mão no final, né? Você conhece o nome? Tudo bem, isso é bom. Vamos lá, aqui ó. ...comérsagem que vem com a minha irmã. Eu já ia chamar de Alphi, italiana. Dois guerreiros, cheguei ali pra dentro. ...deio, meu irmão. ...deio, meu irmão! ...comérsse, vai... ...deio, meu irmão... ...casal, né, mano? ...aí, galera. ...deio, né? ...comérsia. Tem o nome da Vox aí aí em quatro pessoas que disseram a gente lá. ...comérsia, tem o nome da Vox aí. ...comérsia. 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 Vamos lá, atrás dessa família, chamar o meu amigo aqui, Thiago Tigrão. Vamos lá, atrás dessa família, chamar o meu amigo. Vamos lá, vamos lá, chamar aqui a tia, a tia Aline, sabe a tia Aline? A tia Aline, a tia Aline, a tia Aline. Vai, vai, valeu. Vai, vai, valeu. Vai, vai, valeu. Isso. Um pouquinho mais da base, né? É isso aí, hein? É isso aí. É isso aí, né? É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí. É o camarada também que chegou aí, a nossa caminha aqui, pegou pra caramba, sempre com disposição, sempre com boa vontade, com alegria. É uma prazer ter esse camarada todo dia aqui pra gente. Pra fome, pra fome, pra fome. Aplausos. Eeeeeee. Fotinha. Viva. Muito solid. Viva, muito solid. Como é isso aí? A gente tá aqui, a gente tá aqui. Vai, vai, vai. Puxa a corela. 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 Continua aqui, Antônio, depois do grupo da política coletiva. É, continuou aqui. Se todo mundo sair, um monte vai ser do programa até ninguém. Eu não sei se eu faço isso. Não faço não, Henrique. Não, Henrique. Eu tenho uma derrubinha, quem disse? Olha só, pode ser assim, ó. Todo mundo, todo mundo. Entendeu? Só eu, tô com a chaveira. A chaveira. A chaveira. A chaveira. É assim, ó. Eu vou bater o meu bolo agora. Ah, eu vou bater o meu bolo agora. Ah, eu vou bater o meu bolo agora. Eu tô de cima. Obrigada. A chaveira. A chaveira. Eu vou bater a foto. Eu vou bater a foto. Gente, aqui, ó. Todo mundo assim, ó. Eu vou bater a foto. Eu vou bater a foto. Não vai bater a foto. Não vai bater a foto. Tá dando aqui. Tá dando. Não, 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 não. Tá dando. Está dando. Obrigado. 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 Obrigado.